Quanto mais você enfrenta seus medos, menos controle eles tem sobre você. Você vai cortar? Não, mas não vai sair mesmo, cara. Só na hora que você fizer assim, vai fazer isso. Tá fazendo seu dedo, entendeu? Aí você abre aqui, ó. Seja para alimentar, pois suas limitações... Aqui o meu amigo trabalha no ponteiro e a puta... Acabou dando pra ele sem camisinha, né? Ou fazer um plano para ter sucesso. Não, não, não é pra essa cara não, velho. Só sua mão. Só mulher não pode ter escrito no meu canal. Ou você pode usá-las como combustível. O teste aqui, tion, é fornecido resultado qualificativo, amostrativo, reativo. Muito bom, sai o teste na hora, parceirão. Se você está imunizado ou se você está HIV visado. Se você perguntaram 99% das pessoas bem-sucedidas como elas alcançaram a vida dos sonhos, posso garantir que a história será a mesma. Elas trabalharam mais do que a maioria. Aí você pega, puf... Aí vai fazer um negocinho na sua mão. Aí eles caem uma gotinha aqui, ó. Aí caiu uma gotinha aqui, ó. Vai caer uma gotinha aqui. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não, aqui está, velho. Mas sempre por casos no visito final. Aí, pá, apenas uma porcentagem muito pequena de humanos entende isso. Aqui, ó. É o coletor, é. Não, eu vou pegar a gotinha. Aí você se engradiu, pega a gotinha aqui pra você. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere argumentar por suas limitações, ao invés de saber que não há limitações. É, não, é que esse dedo aqui é o dedo da veia, que é o coração, velho. Tem mais sangue, é. Se a oportunidade não bater, construa uma porta. Você já se perguntou quantas oportunidades você pode ter. Os medos impedem as pessoas de tentar coisas diferentes. Não deixe seus medos e fobias arruinarem o crescimento de sua carreira. Aí você vai fazer assim, ó. Tete. Vai, força o negócio, moleque. Isso, ó. Não há limitações, ouviu? Aqui, aqui, ó. Não, aqui, ó. É aqui, ó. Veja, ó. E a maioria das pessoas sacrifica sua felicidade pessoal quando tem medo de alguma coisa. Uma vez que você tem uma boa motivação para derrotar o medo, não é preciso muito tempo e energia para isso. Confie em si mesmo. Quebre as regras. Não tenha medo de falhar. Não ouça os pessimistas. Quando você passa por dificuldades e decide não se render. Isso é força. Isso é ser vencedor. Isso é ter coragem. É isso que tem que ser seu combustível. Você jamais pode se render. A força não vem da vitória. Suas lutas desenvolvem suas forças. Não é um mundo que deve acreditar na sua capacidade. Você tem que ter a capacidade de acreditar em si mesmo. A vida por vezes bate forte. A vida exige que eu caminhe em frente, mesmo ferido, mesmo sem vontade. A vida exige que me sustente, me puna, me critique. A vida exige também que me apoie, me eleve, me engrandeça, me desculpe. Claro que importa as vezes que voa ao chão. Se sair dois pontinhos, ele está com tuberculose. Que me disponha a não mandar a toalha ao chão. Ela está começando a aparecer desgraça. Eu não vou desistir de mim. Então viva até quando Deus quiser que você viva. Mas acredite em si mesmo e faça realizarem-se os seus objetivos. Acreditar é ter fé. Ter fé é ter confiança. E ter confiança é ter certeza. Essa certeza está dentro de você. Faça tudo para orquestrar a sua vida. A força, a coragem, o empenho, a dedicação e a seriedade de buscar seus objetivos. Para continuar a estar dispostos e que a vida exija de mim. Isso é uma condição da vida. Ah, depois que sangra tudo, né? Tenha certeza de que você é capaz. Apareceu um pontinho ali, hein, Robinho? É, que se aparecer em dois pés, aqui é o Nando Pinheiro. Muita gente já adquiriu o nosso programa. Já apareceu um pontinho.